Opa, opa, opa! Salve, salve, rapaziada! DJ Ketut na área trazendo mais uma videoaula. Seja muito bem-vindo a essa videoaula, a esse canal. Se inscreva nesse canal aí, ative o sininho de notificações pra vocês receberem os próximos vídeos. Tem também, como sempre, o meu Instagram passando aí na tela. Dá essa moral pra gente e simbora! Seguinte, rapaziada. Uma coisa que me pergunta muito, será que VST funciona legal numa produção musical? Será que não funciona? Será que fica meio que robô, meio robotizado? E nessa videoaula eu quero te mostrar, na prática, o quão bom, o quão profissional fica o VST quando usado com sabedoria, usado ele na forma certa dentro de uma produção musical. Eu comecei a fazer uma música minha e já coloquei aqui dentro do DFL e já queria que você ouvisse a música todinha feita com os VSTs, que até eu fiz duas aulas bem distintas do Amplier Guitar, que você está vendo na tela, e o Amplier Bass, que também eu utilizei pra poder fazer essa videoaula. Então, assim, de cara eu já quero falar que qualquer VST, usado da forma correta, equalizado, colocado as notas certas no lugar certo, fica tão bom como o instrumento tocado, vamos colocar manualmente, gravado no estúdio. Esse violão, pra mim, a sonoridade dele, eu falei no vídeo, conferem no canal uma aula, uma videoaula somente falando do Amplier Guitar, algumas dissonâncias, alguns efeitos que ele tem. Eu não coloquei muitos efeitos, coloquei mais as notas, tá? E deu esse resultado que você vai ouvir daqui a pouco. Eu gostei demais, ainda tenho que terminar a música, isso é só o esqueleto, tá? É só uma base pra mim ter referência, eu vou adicionar mais outras coisas, mais outros elementos, alguns efeitos, tirar algumas coisas, e eu achei que ficou bem legal, tá? Pra um esqueleto, pra uma coisa que tá sendo construída, tá? Como eu falei, qualquer música, gente, a gente não faz música séria, uma música profissional, pra mostrar pra outras pessoas, a gente não faz com três nem cinco minutos, tá? Tem gente que acha que, ah, tô com uma ideia aqui, vou fazer e vai sair. Pode até sair, mas não vai ficar aquela pra sempre, né? Não vai ficar cinco estrelas. Então, rapaziada, quando forem gravar, quando forem produzir, gastem tempo, estude notas, referências, etc, etc. Eu não gastei muito tempo pra fazer esse esqueleto, porque a música é minha, eu conheço as notas, eu sei como se dá, beleza? Então, vou colocar um pedacinho pra vocês ouvirem aí, tá? Como é que tá ficando? Eu ainda não terminei, mas eu já tô gostando demais da cara, do formato, como é que essa música tá ficando, tá? É um trapzinho, um trap bem básico, coloquei algumas notinhas ali, devo colocar mais outros elementos, mas eu já gostei demais. Então, vamos ouvir como é que ficou esse esqueleto, esse rascunho, vamos dizer assim, da minha música, usando esses dois últimos VSTs, que eu fiz uma videoaula aí. Então, não perde tempo, confere também as videoaulas do Amplar Guitar e do Amplar Bass, que tá no canal, e as videoaulas tão pesadas. Simbora? Vamos ouvir aqui, deixa eu abaixar um pouquinho, pra gente ouvir como é que tá ficando. Simbora? Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto